A dança do Street Fighter Eu vou apresentar a dança do Street Fighter Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a dança do Street Fighter Rory, o game faz o que? Rory, o game faz rio Eu vou apresentar o que lhe dando a leque fufu Rory, o game faz o que? Rory, o game faz rio Eu vou apresentar o que lhe dando a leque fufu Rory, o game faz o que? Rory, o game faz rio Eu vou apresentar o que lhe dando a leque fufu Olha o game faz o game, olha o game faz rio Eu vou apresentar o game lidando até que ficou E com a nova dança eu já ganhei hip hop Eu vou apresentar matendo a dança no cybercop E com a nova dança eu já ganhei hip hop Eu vou apresentar matendo a dança no cybercop Olha o game faz o game, olha o game faz rio Eu vou apresentar o game lidando até que ficou Olha o game faz o game, olha o game faz rio Eu vou apresentar o Guiridão do Alec Foo E com a nova dança eu já ganhei pop Eu vou apresentar a maténa dando o cybercópio E com a nova dança eu já ganhei pop Eu vou apresentar a maténa dando o cybercópio